É isso aí pessoal, domingo 26 de julho de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui no bairro do Macuco, em Santos, na rua Padre Anchieta. Aqui é um ponto interessante, porque o VLT, aliás, a antiga linha da estrada de ferro Sorocabana, ela vem numa grande reta, vamos dizer assim, daqui até a Francisco de Glicério, e lá na Glicério, um pouco antes do Canal 1, é que ela faz a curva em direção ao túnel, lá sob o morro do José Menino. E aqui também, após vencer essa grande reta, ela aqui faz a curva, como fazia a estrada de ferro Sorocabana, e agora o VLT. A gente vê aqui ainda, uns resquícios dos trilhos da Sorocabana. Então vocês percebem aqui, os trilhos, e aqui já a preparação para a instalação dos trilhos do VLT. Mais adiante ali, a gente vê que já temos trilhos do VLT. Vou puxar um zoom aqui. Ali, mais adiante, ali por exemplo, é a rua, próxima rua que segue ali, é a rua Batista Pereira, onde eu fiz agora há pouco um outro vídeo. E aqui os trilhos vão avançando, e vem em direção à rua Aqui Padre Anchieta. E olha só, e daqui eles vão fazer uma curva, porque a estação Porto fica à esquerda. Então aqui já tem a preparação dos terrenos nessa curva. É isso aí pessoal, mostrando aqui, lógico que esse muro vai ser derrubado, ali essa área toda está sendo derrubada para colocar os trilhos e as instalações do VLT. Então, um registro aqui, vamos dizer assim, até histórico, que a gente vê ainda um pouquinho dos trilhos antigos, do trem, que passava por aqui. E agora vocês percebem onde vai passar os trilhos do VLT, que é exatamente por aqui. Então a gente aqui vê que ainda não tem uma preparação do asfalto aqui na rua, no cruzamento com a rua, porque ainda falta bastante para ser instalado. É isso aí pessoal, um pouquinho do VLT da Baixada Santista para você. Grande abraço e até a próxima.